Ei, cara, que cavalo maneiro. Dá pra mim? Bom, cara, você quer meu cavalinho? Tá bom, então. Toma pra você. Nossa, mano, que cavalo legal. Você pode dar pra mim? Que dá pra você o quê, mano? Esse cavalo é meu, sai fora. Nossa, cara, por que eu sei isso, velho? Eu só queria um cavalinho. Ei, cara, por que você tá chorando aí? Eu não queria nada pra andar, eu só queria um negócio pra andar um cavalinho. Cara, não fica assim, não. Toma isso aqui pra você, cara. Vai dar uma voltinha. Ei, menino. Pô, mano, eu tô cansado desse cavalo. Troca comigo aí, de semana. Tá, beleza, então, mano. Toma aqui. Vamos trocar. Valeu. E aí, galera, vocês acham que eu fiz o certo de trocar minha moto desse cavalo aqui? Momenta aí.